Olá, Mestre, boa tarde. Rafael Batista Reis, para o Jornal da Bola. O Estrela vai ter este oculto de um jogo importante, até pelo equilíbrio e pela facilidade pontual das duas equipas. A preparação para o jogo. Falamos muitas vezes aqui das vicissitudes, da preparação. Neste caso, houve aqui um acréscimo que teve que ver com o facto de ter havido o feixe do mercado durante a semana, enquanto o Estrela se preparava. Pergunto-lhe se a preparação, neste caso, até não foi grandemente afetada, porque, apesar de o Estrela ter também tido muitas entradas, não houve assim tantas saídas. Portanto, o plantel esteve sempre firme nessa preparação. Exatamente. Há sempre circunstâncias que podem mexer com o subconsciente dos jogadores, da nossa estrutura diária, até do próprio treinador, porque somos seres humanos e essa é a lógica da vida, é fatores que mexem com o subconsciente e que alteram o nosso comportamento. Não foi o que aconteceu, nunca vai ser porque a gente, quando tem bons seres humanos, bons homens no dia a dia, quando temos princípios de liderança muito fortes, não permitimos que isso aconteça, porque o objetivo maior é sempre o Estrela, é os objetivos a que a gente se propôs esta temporada, de cimentar o clube na Primeira Liga, de olhar a cada desafio como o mais importante, a cada jogo que vem como o mais importante, e focando sempre naquilo que é o mais importante, que é lutar pelos três pontos, preparar-nos ao máximo. O fecho do mercado é algo normal, que acontece desde sempre na história do futebol, em todo o lado, estes jogadores estão habituados a isso, os treinadores, a estrutura, os adeptos, por isso, algo normal, temos que focar naquilo que é o mais importante, que é realmente o jogo de amanhã, e a gente conseguir estar preparado para fazer um grande jogo, e lutar pelos três pontos. Boa tarde, Ministro, é Francisco Guerra, por Nauquecó. O Estrela já não ganha seis jogos, e até falou sobre isso no final do jogo contra o Benfica. Como é que a equipa está animicamente, e como é que a tem motivado para voltar às vitórias, ou para passar este momento menos bom em termos de resultados? Porque, querendo ou não, apesar do objetivo ser a permanência, ficar sem jogos sem ganhar nunca é positivo. Como é que tem feito esta gestão também para voltar às vitórias? Sim, eu falei sobre isso no final do jogo, porque fui questionado sobre isso. Eu sei que há a tentação sempre do meio exterior questionar, tentar, mas não vale a pena ir por esse caminho. Acho que é importante ir pelo lado que nós somos, que nós queremos, que é o trabalho, é os objetivos, é o próximo jogo, é a força do adversário, é os nossos jogadores individualmente, é o mercado também, se quiserem perguntar sobre isso. Porque essa lógica nunca vai ser a nossa lógica, onde eu estiver, nem nunca vai ser a lógica de clubes bem organizados, com bons homens, com uma boa liderança, porque a lógica correta é aquela que nós sempre respeitamos. Mais uma vez, sabemos de onde viemos, sabemos o que é que aconteceu aqui nos últimos anos, na temporada passada, as dificuldades que tivemos, o êxito que tivemos, as quedas que tivemos pelo caminho, a energia fantástica que os nossos adeptos colocaram em nós, para que a gente conseguisse ter uma energia extra, para conseguir os nossos êxitos, as transformações que o clube tem sofrido de forma positiva, para que seja mais e melhor a todos os níveis, o apoio que temos tido também a esse nível, e esta temporada é mais uma etapa evolutiva que nós queremos colocar na história do futebol do Estrela. É algo que seja sempre em crescendo. Estas quedas, ou estas, o percurso, os momentos altos e baixos, não vai ser nunca o foco de debate nosso interno. E eu espero que os verdadeiros tricolores, verdadeiros estrelistas, aqueles que realmente amam e querem que o clube funcione como se fosse a sua própria família, porque é a família deles também, não interpretem essa lógica momentânea de este período sem ganhar, assim como também não percam emocionalmente o equilíbrio quando nós tivermos sucessos seguidos, porque muitas vezes no sucesso seguido a gente também se empolga e esquece de manter a simplicidade da forma de nós sermos e lutarmos sempre pelo próximo jogo, que é para esses sucessos também virem. Então nem nos momentos altos nem nos momentos baixos a gente perde o equilíbrio, o foco, o descontrolo emocional. São etapas que fazem parte da vida, do futebol, do nosso percurso e tem que acontecer muitas vezes para acontecer evolução. Às vezes para nos fazer refletir mais, para fazer os jogadores superarem, o treinador encontrar estratégias, as nossas administrações continuarem a trabalhar e os nossos adeptos continuarem a nos apoiar porque eles realmente são verdadeiros e apoiam-nos em qualquer momento, do primeiro ao último segundo de cada jogo e do primeiro ao último dia de cada temporada. Acho que esta é a alma dos verdadeiros adeptos e nós temos a sorte de ter verdadeiros adeptos com essa alma que é a alma do verdadeiro futebol. O Estrela, na semana passada, esteve na final da Taça da Liga, jogou a meia desta semana, na quarta-feira. Para uma análise ao adversário primeiro e se, por um lado, o facto do Estrela ter jogado na quarta-feira pode beneficiar o Estrela, que teve mais descanso? No confronto de duas equipas há sempre fatores que tendem para um lá, tendem para o outro, em termos teóricos, porque na prática nós nunca sabemos verdadeiramente, depois vai depender do momento, do momento em que o jogo se realiza, da forma como as equipas se prepararam. Nesse capítulo é verdade, é um fator que, é um facto, é algo que eles jogaram, tiveram jogos consecutivamente, tiveram menos tempo de recuperação, mas tiveram o suficiente. O jogo realiza-se quatro dias depois, até cientificamente isso é comprovado, que os jogadores podem recuperar a tempo para competir novamente, mas é um fator que pode, depende da forma como o fazem. Se fizerem de forma competente, os jogadores deles vão estar preparados e vai ser um grande jogo de ambas as partes. Mas isso depende deles. Nós temos que olhar para nós, porque depois há outros fatores, eles têm esse fator, mas é uma equipa que recentemente joga junto há algum tempo, vem rotinada em termos competitivos, enquanto nós olhamos para a nossa equipa, que poderá jogar um ou outro, que poderá ser a primeira vez que joga. Temos mexido constantemente na estabilidade da relação entre os setores e entre as posições. Tem havido trocas constantes, então isso é um fator que também poderá ser negativo para nós, mas só vai ser se a gente não preparar bem os jogadores, porque a gente preparar bem, se os prepararmos bem, também não queremos que seja um fator negativo. Jogo na casa deles, é um fator positivo para eles, mas também pode ser um fator positivo para nós, porque sabemos que os nossos adeptos vão lá estar em grande número, é aqui ao lado, somos vizinhos, também depois do encontro queremos o melhor, acredito que queremos o melhor uns para os outros, porque faz parte do futebol e acho que também faz parte aqui para a região de Lisboa ter clubes na primeira liga, acho que temos que respeitar isso e ter um espírito ético correto. Por isso, vai haver sempre fatores de um lado e do outro que a gente pensa às vezes que beneficiam uns, mas depois na prática poderá ser diferente. Espero, acima de tudo, que seja um bom espetáculo, que as equipas tentem jogar bem, que as equipas tentem ter um futebol positivo, um futebol ofensivo, um futebol que crie emoção nos adeptos, e que todos em conjunto, a nossa equipa, a equipa deles, o árbitro, os adeptos, criem um bom espetáculo amanhã. Sabemos que, pela sua resposta de hoje e até depois do jogo do Benfica, que o Estrela não se deixa de mindrar pelo facto da vitória não ter cheado ultimamente. Olhando para o outro lado, essa é uma situação que também está a acontecer com o Estrela, mesmo na taça da liga, apesar de ter cheado à final, juntando com os jogos anteriores, há algum tempo o Estrela não ganha, mesmo nessa final four, que o Estrela não venceu qualquer jogo. Pergunto-lhe se espera alguma pressão acrescida no lado também aqui do próprio Estrela, e também aqui recordando que na primeira volta houve aqui um excelente jogo de futebol, resolvido mesmo no fim com o gol deste senhor que está aqui ao lado. Pergunto-lhe se também por essa via, por toda essa conjugação destes fatores que eu alentei, o Estrela tentará arriscar um pouco mais no sentido desta feita vencer o Estrela. Assim, nós, lá está, o futuro nós nunca conseguimos prever, de uma forma muito precisa, porque do outro lado está um treinador competente, estão jogadores competentes, está um clube competente, e nós temos que os respeitar, o que eles vão fazer, se eles pensam assim ou não, é difícil. Nós, deste lado, como mencionaste aí logo no início, a nossa liderança é uma liderança imperturbável, porque respeita a lógica da vida. É assim que eu também aconselho qualquer ser humano a pensar de dentro da sua mente para fora, do seu coração para fora, para ser feliz no mundo e não se deixar perturbar por aquilo que vem, daquilo que ele não controla. Aqui dentro existe a alma nos nossos jogadores, nossa estrutura, nossa equipa técnica, e vai ser sempre assim. Depois, no que diz respeito à outra parte dos Turils, pelos momentos no campeonato, menos positivos, é algo que também depende deles, depende como é que trabalharam para reverter isso. Algo que nós não sabemos, sabemos é que vamos respeitá-los muito, porque têm qualidade, prova disso é a presença na Taça da Liga, e mesmo à final. E isso, por si só, também já é um fator que demonstra a capacidade que eles podem ter. Tudo o resto, acredito que o jogo da primeira volta teve uma história diferente, não era o mesmo treinador, tinha lógicas diferentes, até estruturais, sistema de jogo, dinâmicas, tinha lógicas diferentes. Foi um jogo muito bem jogado, um jogo emocionante. Esperemos que amanhã também seja dessa forma, um jogo emocionante, bem jogado, e que no fim a gente também consiga ser feliz. Ministro, voltando aqui ao tema do Mercado, recebeu vários reforços no último dia para a equipa principal, eu perguntava-lhe como é que eles estão fisicamente dos que já chegaram, e se algum deles pode ser opção já para este jogo com o Estoril, nem que seja para começar no banco, por exemplo, e também ultimamente ao Gaspar, ontem a fração da Angola foi eliminada da Campo, portanto, tanto o Gaspar como o Caliente vão conversar o Estoril, perguntava-lhe mais pelo Gaspar, tem sido falado, se algum jogador se conta com ele para o resto da época? Sim, neste momento, os jogadores que chegaram são jogadores que a gente tem que avaliar de forma muito rigorosa, porque infelizmente o nosso histórico recente de não ter todos os jogadores disponíveis foi fértil nisso, e nós queremos, já estamos a reverter isso, cada vez temos o grupo mais preparado, mas os jogadores que chegam nós temos que ter muita atenção quando é que competiram a última vez, quantos minutos, a onda em campeonato, de que forma, para que realmente a gente não queira muito, mas depois a gente os possa perder, por isso sempre vai ser um processo feito com toda a responsabilidade, eu entendo que às vezes a vontade de quem não vive diariamente os nossos processos e nisso os nossos adeptos, eu entendo pela paixão que eles têm, pela expectativa que eles têm, querem logo ver em ação as novas contratações, mas eu peço essa paciênciazinha, porque nós queremos com responsabilidade ser felizes na nossa caminhada, como fomos o ano passado, e para isso queremos semear coisas boas e processos corretos agora, o caso do Rodrigo, o caso do Buca, o caso agora do Rubem Lima, o caso do Nilton e muitos outros que chegaram, mas que vão sendo colocados quando nós sentirmos que fisicamente, acima de tudo fisicamente, estejam preparados para não cederem para o corpo deles, em termos fisiológicos, não cederem. Depois há a questão tática também, um outro, no caso do Taxa, na questão do idioma, a questão cultural, não a questão competitiva, porque ele aí teve uma dimensão enorme em termos competitivos no seu histórico, mas a colocação desses jogadores vai ser de forma gradual, amanhã teremos novidades, sem dúvida, tanto no Onze como no Banco, é algo inegável, e no que diz respeito à questão do Gaspar e do Keliano, são dois jogadores que até ao momento têm contrato connosco, são os jogadores que a gente conta porque têm qualidade, são os jogadores que recentemente tiveram a disputar a competição africana de seleções e que, infelizmente, para eles e até para nós, porque ter jogadores ao mais alto nível também nos orgulha daquilo que nós fizemos, ao trazê-los, ao desenvolvê-los e tentá-los preparar. Depois, em relação ao futuro, logo se vê, isso é algo mais uma vez lógico em qualquer mercado, ao longo da história, como qualquer clube, naturalmente, nesta etapa eu conto com ele, porque ele tem contrato, não foi informado de situação inversa, mas é algo que faz parte, se contarmos com ele até o final, muito bem, se não, temos outras soluções, acreditamos em todos, acredito que o melhor poderá ser aquilo que a gente, às vezes, tem por descobrir, quer seja internamente, quer seja dentro do próprio atleta, melhorá-lo ainda mais, o Gaspar, melhorar mais os que temos cá, se o Gaspar fizer parte, muito bem, se não fizer, acho que a força está no coletivo, está na grande energia e não no individual, neste ou naquele jogador. Isto é que tinha apenas, faz o problema, então, e aqui acrescentar uma questão só em relação às cheadas, mas para o plano tático, com a cheada de alguns jogadores, o Estrela ficou com algumas posições muitíssimo bem servidas, até em termos de quantidade, pergunto-se isso também significa, por exemplo, as aulas, tanto para a aula direito como para o extremo direito, pergunto-se se o somatório de todas essas cheadas permite aqui ao Estrela abordar a segunda parte da temporada com um possível plano A e um possível plano B, até em termos táticos, podendo, havendo jogos, por exemplo, em que o mistério apetica nos três se atrasa e passa a jogar em algo mais semelhante, um 4-3-3, isso poderá acontecer mais vezes? Sim, pode acontecer, nós queremos a estabilidade, queremos as rotinas, já o provámos este ano e até na temporada passada, que nós, enquanto equipa técnica, enquanto plantel, temos essa versatilidade, temos essa capacidade para interpretar o jogo em diferentes dinâmicas táticas, não existe sistema para nós, para nós e no futebol moderno e de alto nível não existe, existe sim a interpretação dos espaços, os espaços onde está a bola, de outros espaços onde queremos que a bola chegue, o saber defender bem todos os espaços quando nós não a temos e isso é algo que é estimulado diariamente com os nossos jogadores e eles próprios têm essa capacidade para interpretar. Em relação às contratações, bem acrescentar também isso, essa versatilidade e se tivermos que o fazer, vamos fazê-lo, é algo que nunca ninguém nos pode acusar, é de não arriscarmos na busca pelos nossos objetivos, ficando sempre na zona de conforto, dentro do mesmo que fazemos. Acho que tivemos a ousadia em muitos jogos esta temporada e na temporada passada que comprovam isso e vamos tentando sempre de forma responsável fazê-lo se for o melhor que a gente entende para buscarmos a vitória ou os três pontos ou buscarmos o melhor para o estrela. É algo que sempre faremos. Faço uma pergunta também relacionada com estas últimas contratações, foram seis nestes últimos dias no mercado e neste momento que lá está a conta completa está bastante alargada. São andas de lesões que passou nas últimas semanas, foi um motivo forte para esta investida final? Sim, nós fizemos uma coisa que se as pessoas perderem um bocadinho de tempo ou ganharem que às vezes é ganhar tempo para entender bem os processos que acontecem quando as coisas são feitas de forma responsável e humanamente éticas. Nós viemos para a primeira liga e mantivemos uma base muito importante da temporada passada porque acreditámos na capacidade de transformação e de evolução dos nossos atletas. respeitámos tudo aquilo que nos deram do ponto de vista histórico os jogadores que saíram saíram com critério com respeito com humanismo isso foi o que foi feito sempre de dentro para fora e a nossa liderança deu isso a todos que saíram. Os que ficaram nós respeitámos muito e potencializámos-nos. Com as contratações nós chegámos a este momento conquistando 18 pontos dentro de uma primeira volta que achámos normal algo que foi positivo poderia ser muito melhor poderia mas achámos normal nós temos que fazer uma segunda volta dentro do que fizemos na primeira para que a gente no mínimo alcance os 36 pontos acreditámos que podemos fazer muito mais e os ajustes no mercado vêm também trazer isso aportar qualidade experiência maturidade vivências uma atitude também uma atitude preventiva em relação a esse fator também dos problemas que tivemos mas também sabemos que os tivemos por diferentes motivos que às vezes também são são fatores que a gente não controla não tem a ver só com os atletas tem a ver com os processos em si acreditámos que daqui até ao final as lesões vão diminuir como já diminuíram e vamos estabilizar e dentro dessa estabilidade vamos à luta para conquistar os três pontos em cada jogo independentemente do campo onde ele se realize e do adversário que a gente defronta Passado agora para o Léo como já se disse foi o autor do Léo que deu a vitória ao Estrela na primeira volta contra o Estoril como é que olha para esta equipa do Estoril uma equipa diferente desse jogo com um novo treinador também com vários jogadores novos também coisas que são as principais dificuldades que estão à espera desse jogo contra o Estoril Primeiramente boa tarde a todos Bom o Estoril tem uma equipe bem qualificada até por isso já tem jogador que pouco tempo foi vendido para o Braga tem o Guitani que é bom jogador tem outros sabemos o ponto forte deles trabalhamos durante a semana e a equipe está bem preparada independente da primeira volta era outro treinador outras dinâmicas mas já sabemos como eles jogam agora e estão bem preparados para fazer um grande jogo ainda falando aqui desta abordagem que o Estoril tem o ministro frisou de uma forma muito correta como o treinador era diferente o sistema tático do Estoril era diferente curiosamente o golo que o Estoril marca aqui no José Gomes acaba por ser aqui um bocadinho uma tónica do que o Estoril costuma fazer uma equipa que se projeta muito na frente em velocidade com as suas aulas com os seus estrenos pergunto se vocês entendem que pode ser também por aí anulando esse ponto forte do Estoril que o Estoril pode ter sucesso assim o jogo cada jogo tem a sua característica cada jogo tem a sua história também temos os nossos pontos fortes ataque a profundidade entre outros como você mencionou e como eu falei sabemos como o Estoril joga uma equipe que gosta de trabalhar bem a bola joga apoiado também procura a profundidade e estamos preparados para tudo aquilo que eles podem fazer e é isso vamos preparados para fazer um grande jogo Léo esta semana receberam vários colegas novos neste caso pergunto como é que foi como um jogador que está cá há mais tempo como é que foi a integração destes novos a integração foi muito boa assim também como eu cheguei a essa época e já tinha jogadores na época passada e me receberam super bem em relação a isso o grupo é mesmo super tranquilo bem acolhedor é um grupo família e não vai ser diferente com esses novos jogadores agora que vieram em janeiro e chegaram para ajudar o Estrela e é isso que todos aqui pretendemos ajudar o Estrela e não vai ser diferente Correndo o risco de ser corrigido penso que não neste momento és o jogador do Estrela com mais minutos na linha pelo menos um dos mas tenho 99% de certeza que é de jogo com mais minutos neste momento tendo em conta também a chegada de muitos jogadores para a tua posição terminares a temporada com neste momento neste registro era um desafio ainda a crescer tendo em conta que o teu lugar agora vai ser mais caro é sinal que eu tenho que trabalhar mais não quero sair da equipe então para isso eu tenho que me focar mais treinar mais jogar melhor da minha vida dentro de campo eu quero estar jogando e a concorrência vai ser não que antes não tinha antes também tinha muita concorrência e todos os jogadores que estão aqui é porque tem qualidade e chegaram para o fundo para acrescentar então isso é uma concorrência sadia em prol do Estrela então acaba por ser importante também mas quem cresce com isso é somente o Estrela então vai ser muito bom para o grupo e para isso eu vou ter que também fazer o meu melhor e provar cada dia cada treino cada jogo para continuar na equipe eu vou ter que ver eu vou ter que ver